Zara Tindal revela como a rainha passou o Epson Derby depois de perder evento. Zara Tindal revelou o que a rainha estava fazendo depois que a monarca foi forçada a perder o Epson Derby. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para a notícia. A rainha teve que desistir de participar do Epson Derby depois que sentiu algum desconforto durante o tropo em decolo de quinta-feira, e sua neta, Zara Tindal, compartilhou como sua majestade teria passado o evento. Uau! Zara Tindal surpreende com o vestido rosa choque mais incrível no serviço de ação de graças do jubileu falando aos repórteres. Zara disse, ela estará assistindo na TV, ela tem alguns corredores hoje espalhados pelo país, então ela sabe. Exatamente o que está acontecendo. Ela vai ficar sentada no sofá assistindo TV, estarei em suas roupas confortáveis. Assista! Saiba tudo sobre o amor da rainha por cavalos. Quando perguntada se ela havia falado com sua avó, ela respondeu, ela está bem, mas obviamente ela estava em Londres na quinta-feira. Ela tem corredores hoje, então ela vai se concentrar nisso e assistir ao Derby. A rainha conseguiu pegar uma lembrança do evento, pois recebeu um cartão de corrida, permitindo que ela acompanhasse a ação. Zara participou do evento ao lado de seu marido, Mike, seu irmão, Peter Phillips, e princesa Annie. Com o estilo em uma paleta de cores azul e preta, Zara vestiu um vestido floral romântico, combinando seu traje de dia de corrida com uma bolsa prateada. Zara estava fabulosa ao participar do evento. A mãe de três filhos usava um fascinante fascinator floral que elevou dramaticamente seu conjunto azul sonhador. Zara nunca deixa de impressionar com seu glamouroso guarda-roupa de dia de corrida. Falando ao Relou. O marido de Zara, Mike, disse anteriormente, estarei torcendo por seus cavalos no Epsom Derby. A rainha é tão apaixonada por isso, mas até agora é a única corrida que nenhum de seus cavalos ganhou. Quão bom seria se alguém ganhasse em seu ano de jubileu de platina? A rainha sempre foi fã de cavalos. Infelizmente, não era para ser, pois foi revelado que o único corredor de sua majestade, Just Fine, foi retirado das corridas. Just Fine tinha sido inscrito para apresentar no Old Pool Materne Dancer Handicap, encenado ao longo de todo o curso de derby e distância de uma milha e quatro estádios. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para. Fortaleceu o canal Vamos Lá. No entanto, foi removido na fase de declaração de 48 horas de quinta-feira. Seu cavalo Ritchie Furdemon e outros dois também foram retirados no início de maio.